Uma pergunta nessa nossa abertura do nosso Por Dentro da Máquina, espero que você goste, espero que você faça um likezinho para a gente, que você se inscreva aqui no canal, bota aquele sininho toda vez então que a gente tem algum assunto novo. Sabe o que a máquina estabeleceu? Olha, nós vamos estabelecer para você, um órgão qualquer do governo, federal, municipal, prefeitural, enfim, que você vai ter direito a X reais para comprar tantos litros de gasolina para alimentar os carros oficiais que estão na sua secretaria, no seu ministério, no seu órgão estatal. Oba! Muito bem. O que ocorre é o seguinte, quando chegar no final do ano, se faltar grana para comprar gasolina para os carros, o cara pede uma suplementação de verba e a máquina rapidamente providencia. Mas vamos supor que o pessoal não gaste toda aquela verba, não gasta todo aquele dinheiro. Aí você diz, bom, e aí, o que acontece? Numa situação como essa, a máquina manda devolver o dinheiro, que sobrou, e no ano seguinte ela diminui a quantidade de dinheiro para gasto de gasolina. Vocês não gastaram tanto lá, então vamos diminuir. Hum, mas isso não é bom, vai diminuir. E se eu precisar fazer uma viagem de trabalho à praia com a minha família? É lógico. Como é que eu faço uma situação como essa? Bom, então eu preciso gastar essa gasolina. Ah, preciso. E olha, sabe o que a máquina sugere? Bom, companheiro, quando você chegar no local de destino, deixa o motor do carro ligado. Gasta a gasolina. Porque se você não gastar tudo, o ano que vem você vai ter menos aí no teu orçamento. Não é possível, meu. Você está inventando ou isso é real? Isso que eu estou falando para vocês é real. Mas aí estraga o carro, tem manutenção, aquecimento global, suja a atmosfera. Não me interessa. O que me interessa é o seguinte, o ano que vem eu tenho que ter a mesma verba, ou para gasolina, ou para viagem, ou para diária, sei lá o que vocês quiserem. Gente, essa máquina realmente, ela tem uma facilidade de tirar o nosso dinheiro, que nós não temos outra alternativa. Se não, ficar de olho nela e tentar ajustar as engrenagens da máquina. Tchau. 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 Tchau.